Salve galera, tá começando mais um vídeo aqui pro canal do Vinibolo. Hoje o vídeo vai sair comigo, né? Sou muito especial, né amor? Fala aí. Vai falar não? Oi? E falar que eu sou especial. Especial onde? Eu falei eu sou especial, vou falar que eu sou especial. Ah tá, ela tava com a galera especial. Ai, tá bom, ridículo. Eu sou ridículo, amor. Tá bom, ridículo, eu não sou mais doce. Não sou ridículo não, amor. Eu não sou ridículo. Gente, o Viní, ele passa chapinha, ele passa secador, ele passa outro secador. Ele é muito veidoso, mais veidoso do que eu, porque eu nem tô mais precisando chapinha no meu cabelo. Cabelo velho aí também. Cabelo velho, filho, cabelo velho, lindo, olha. Ruivinho. Cabelo. Nossa, pior. Olha, amor, olha a minha raiz, amor. Tá ruim aqui, ó. Para de passar chapinha. Gente, não usem chapinha no cabelo de vocês, porque estraga muito e dá muita ponta às duplas. Não, tem que saber usar, né, filho? Não, é porque cabelo de homem, não sei, pequeno, dá tanta ponta às duplas. Não é, é porque, não, amor. Não, é, não deve falar aqui. Não, é porque ainda não sabe usar a ferramenta, né, filho? Ainda mais que não parece. É, a ferramenta que ele tá usando tá desligada. Se alguém percebeu, ela vai ligar agora. Não, mas tava ligada. Tava, tava ligada. É porque você quebrou. Você quebrou, né? Você quebrou. Gente, ele quebra... Não, fica quieto. Não, deixa eu falar. Esse é o canal pra quem pegou a sua grafão. Eu vou falar, filho, ó. Então, gente... Fica quieto, meu lindo. Fica quieto, meu lindo. Quem quer que eu saia na língua sua? A língua é a grande? A grande é a sua, a minha é pequenininha. Gente, ó, deixa eu explicar. Eu compro... Cala, mano, você é muito chato. Nossa, eu vou cortar esse no vídeo. Gente, eu vou, tá no meu salário aqui. Vitor, sou eu. Então, gente, é... Ó, eu compro as minhas coisas. Qual é esse que você quer dizer? Eu compro as minhas coisas. Aí o Viní Paulo vai lá e quebra as minhas coisas, entendeu? Ele é desse jeito. Ele vai lá, quebra, ele vai pensar. Ai, quebrou. Eu falei, foi você. Não, foi você. Ele quebra as minhas coisas e bota a cupidinha. Você acredita, gente? Ai. Dá até raio. É que ele é um nenêzão, né, gente? Não, ele é um nenêzão. Vai cantar a música. Canta. Gente, hoje a gente vai fazer um vídeo que o Viní Paulo vai tatuar alguma parte do meu corpo. Ele vai escolher e ele vai me tatuar. E eu? Ah, você não estava sabendo, não? Não estava sabendo. Ah, tá bom. Agora está sabendo. E a galera... Eu não vou fazer nada. Ah, não, tá bom? Não. Aí, quando chegar, é... Quando o Viní Paulo, ele tira a barba dele e raspa ele, ele fica metido, sabe? Fica muito metido, parece eu, sabe? Vocês vão me conhecer. Eu não sou metida, mas eu tenho que cara, mas eu não sou. É sim. Galera... Você vai achar que eu sou doida. Eu falo sim, inclusive a minha mãe assiste todos os meus vídeos. Mãe e tia. Mas ela é minha parceira. Galera, eu fui na casa da mãe dela, eu fiquei do dói, né? É. Fiquei neném. Aí a mãe dela cuidou do Vinícius e não fez comidinha pra ela. Fez comidinha pra... Vai, fala? Falei, falei já. Mãe, tia do dói. Espera que você que deu de vinho, mesmo que ele ficou. Gente, ela fez remédio caseiro pra ele, um chazinho de mel. E ele nem tomou tudo, eu que tomei. Ela fez dois, um pra mim, um pra ele. Eu tomei tudo, ele não tomou. E depois ela fez comida e colocou no prato dele. Eu falei assim, e eu? Ela, ah, você que tá do dói. Mas falou também o que você tinha passado do dói pra mim? Eu passei do dói pra você? Foi, eu. Ou você que tava do dói? Não, foi. Ou você que passou do dói pra ele? Não, foi não. Então, não tava? Nenhum. Ela fica dela nesse lugar, velho? Pega a mulher, essa velha dela aí. E vai, que eu tô falando com você. Então, é o lugar que ele vai, gente. Não acho que não. Vamos. Tá louco pra ir pra gato, hein? Tava aqui pensando... Nossa, tô gato, não. Foi do gato. Aqui parece que tá mal arrumado. A câmera fica mal feia. É, tá a mesma coisa. Ai, doeu, tá? Ai, mãe. O próximo vai ser na cara. Vai ser um pra fazer não ser. Quem é a menininha? Eu. Quem é a menininha do Tutsi Futsi? Eu. Quem é a chicletinha que estica, quem? Estica? Vai, amor. Escolha uma parte do meu corpo. Para. Para. Onde? No cozinho. Não. Fala sério. No peito, irmão. Não. Não pode nada. Por que você não tá escolhendo? Não pode aqui? Pode. Não pode aqui? Não. Não pode aqui? Não. E aqui, irmão? Aqui? Vamos dar. Aqui no cantinho pode. Pode? Pode. Também, amor. Não. Mas faz a tuagem que eu vou ter, Dias. Mas tatuagem de como? Não tem uma maquininha. Mas você tatuagem, gente, de chiclete. Da Barbie, né? Que eu sou a Barbie. Você é neném, amor. Eu sou a Barbie. Eu sou a Barbie e você é o namorado da Barbie. Você é o quê, enfim? Eu sou a Barbie. Você acha que eu sou o quê? Eu sou a Barbie. Eu sou a Barbie? Eu posso mais com Barbie, gente. Eu sou chiclete. Eu não sei por que você tá comigo. Eu tava aqui pensando. Tirando a sua roupa. Deixei você medidinha. E depois você desceu com a boca. E eu tava aqui pensando. Passando a língua da sua roupa. Do nada você escorregou. E caiu de boca. Nossa, que lindo. Vai, calma. Vai, desmalar. Eu não sei nem por que eu não fui serpandegista. Abobara, de graça. Que lindo. É que eu sou o neném, amor. Você é chiquete. Ó, você é chiquetinho. Você é bananinha. Bananinha. Você é chiquistica. Pra não falar o nome. Entendeu? Salve, trompa. Escolhi o lugar aqui, ó. Pra mim fazer... Olha só. Galera, ó. Escolhi aqui. A mim tá fazendo a tatuagem nela. Entendeu? Galera, primeiro passo. Ó, galera. A tatuagem é de chiclete, tá? Não faça isso em casa. É muito perigoso fazer essa tatuagem. Faz assim, gente. Faz nada. Muito perigoso. Galera, primeiro passo pra fazer a tatuagem. Se tá torca, eu já vou bater aqui. É aqui, ó. Vai escolher aqui, né? Não, eu não escolhi não. Você que escondeu. E, ó. Assim, né? Aqui na pupinha. Você vem aí com álcool. Ó, isso aqui é álcool, tá, gente? É perfume. Nossa, gente. Dá uma espirradinha. Vai esperar agir. Tem que esperar agir. Cinco segundos. Um, dois, três, quatro, cinco, quatro. A pânia tem que ser limpo, nunca usado, tá? É uma máscara usada. Nossa, limpo e limpo e perfume. Eu tô limpo porque ela não tomou banho hoje, tá, gente? Nossa, acabei de tomar banho. Eu vou lá. Ela faz em um fim. Galera, a primeira tatuagem que eu vou fazer nela, vai ser uma pretinha, bem top. Depois ela tem o cara, tipo, sabe, na costela? Ah. Do pulmão, assim? Não, não. Aqui, ó. Ah. Vamos lá. Galera, ó. Agora vai ser a primeira tatuagem, tá, gente? Tem que ser com bastante cuidadinho, tá? É, você fica torta de fato. Não, não. Você quer uma colocinha? É. Tem que ver bonitinho. Ah, não. A hora do pão do ver agora, tá, fia? Não, tem que passar água. Tem que passar coisa, assim. Eu sei, tem que passar sabão. Sabão, não. Água com puxinha, sabe? E fica estregando. Ô, o que é o tatuador? Eu ou você? Ah, já mostro. Tá gostando, hein, velho? Tô ajudando o seu tatuagem. Não, 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 não. Passar o quê? Tá bom? Água, tá bom não, amor. Só lava? É, é aquela buchinha, sabe? Barelinha. Com um pouquinho de água, por favor. Lava a bucha. Pegar a bucha. Pegar a bucha da gente. A bucha aqui. Ele é todo por conta, gente. Ele não discuta. Tá louco. Eu que sou... Isso aqui eu sempre fiz, essas coisas. Não é coisa escola? Aham. Era aqueles menininhos que tatuavam o corpo. É, mãe, era o menininho que fazia tatuagem na testa também. Nossa, eu dava tanta risada mesmo, viu? Mentira. Filho, olha. Esse cara tá no meu pé, atrás de mim. Oxe, se eu morava na badia, como é que eu ficava... Ah, eu ficava pensando nisso. Ah, eu ia pensar em você, viu? Galera. É, galera. Pra ficar bom, tem que dar um... Marroia. Que vai demorar sair, filho. Ó. Acho que ela ficou sogra. Aham. Mas sabe o que eu queria para o dia? O que eu queria? Aham. Não tá ruim, né? Tá sim. Tá não. Tá sim. Não tá não. Tá. Quero quebrou. Não sei se isso aí torta. Seu louco, ó. Ó. Vai pra lá. Aí, ó. Viu? Viu, vem? Viu? Viu? Nossa senhora Nossa senhora Fazer a próxima agora Aqui Depois eu vou tirar as fotos galera Não pode mostrar muito perto não Só faça essas tatuagens Galera essa tatuagem Ficou de badira Mais uma onde a outra Aqui Na barriga Deixa eu ver O que eu vou fazer agora Eu vou deixar de aqui? Vai rápido Nossa essa aqui vai ficar top em você Nunca esqueça do produtinho Tá gente Para vocês não errar É passo a passo na tatuagem Eu estou fazendo para vocês Vamos lá Tudo ok Vamos ali Vai levantando a perna A gente vai não Manchado O que? Estou mostrando coisa aqui Nossa essa aqui vai ficar brava hein Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui. Já enlouqueceu. Já enlouqueceu. Já enlouqueceu. Gelado. Tá? Tá sentindo gelado. Eu te quero dar aula. Eu te quero dar aula. Espero que fique bonito. Senão nunca mais volto. É. Se você ficar morrendo, eu quero que eu volte. Você está puxando muito. Nossa. Vai ter que pegar água. Rui? Uhum. Então passa mais água. Você não sabe ficar todo direito? O que? Nossa. Ficou top, hein? É louco. Que susto. Essa aí ficou de bandido. Galera. Ficou de bandido. Vamos mostrar para vocês agora. Só fazer essas duas? Não é. O resultado foi inacreditável. Foi muito bom. Ficou muito bom. Vou mostrar para vocês. Isso. Galera. Essa tatuagem aqui demorei 3 horas e meia. Ficou muito bom. Combinou com ela. Tá vendo? Ficou muito bom, né amor? Ficou nem bem ainda. É. Agora a bunda. Aí, 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 aí. Fica assim mesmo. Assim. Galera, ó. Ó, a tatuagem. A outra. A segunda. Ficou muito top também. Ficou muita delicadeza. Você gostou? Viu, né? Deixa eu ver. Essa aqui eu achei que ficou meio torta. É, tá meio bagunçada assim mesmo. E daqui eu pôo dentro da rua. Meio torta? Era para ficar reto aqui, ó. Era assim. Tatuador é eu, filho. Tatuador. E essa daqui. Nossa, eu achei muito para baixo. Ficou foda. Ficou foda. Pera aí. Você está reclamando. Nossa, olha isso. Está louco, olha lá. Está louco, filho. Ficou mandraca. Ah, ficou mandraca, filho. Está louco. Agora é. Nem ficou o quadradinho, ó. Porque você não encontrava. Ficou. Para, 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 para. Ah! Galera. Esse foi. Como aí, meu amor? Galera, se você gostou, dê a nota aí de 1 a 10, tá? Galera, se inscreva no canal dela. Ela vai estar no primeiro link da descrição. Galera, obrigado por vocês terem chegado até aqui, tá, gente? Se inscreva no canal, deixa o like, comenta aí o que vocês achou. Galera, eu prometo que vai ter vídeo todo dia a partir de hoje, que eu já postei um vídeo e agora eu já vou postar outro, tá bom, galera? Então, é isso. É nóis. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Deixa ideia de vídeo aí para eu fazer com a Lara em boa também, que eu estou ligado que vocês gostam de trollagem, né? Mas é isso, tropa. É nóis. Tamo junto. E até o próximo vídeo. É nóis. Uhuuu.